São 22 anos de estrada e 22 anos de emoção Carinho vem esse amor, vem essa multidão, vem essa devoção, sabe? Agradecer demais a cada uma das pessoas que estiveram aqui hoje A Deus, antes de qualquer coisa, ao meu pai que, sinceramente, está pilotando durante si E aos dois caras mais incríveis que eu conheci na minha vida Chamam elas Leandro e Bruno Bora arregaçar, que massa Faça um filme na cabeça Não é só casa cheia, não é só adrenalina É a emoção que o povo está ali, que eu estou mostrando Pra gente que está ali porque está com vontade, com tesão Eu acompanho ele desde que eu tinha dois anos e é a primeira vez que eu consigo vir no show Preparado para essa experiência? Cada dez palavras que eu falo, hoje é você É a emoção, hoje é você É a emoção, hoje é você Tudo é o grupo está ali, que eu fiz Eu tenho mil vezes te esquecer, mas por fim Eu tenho mil vezes, desjei você só pra mim Cada vez palavras que eu falo Usei você Todos vejo você Fazes te esquecer Mas confio Mil vezes desejei você só pra mim Mil vezes desejei você só pra mim Rio de Janeiro, São São Paulo